Olá! Conheça as funções do aplicativo Intelbras Guardian na versão 2.0 ou superior. O Guardian permite cadastrar dispositivos de vídeo para que você possa facilmente ver as gravações de suas câmeras e visualizar as imagens ao vivo. Vamos ver como é fácil cadastrar um dispositivo de vídeo. Primeiramente, vamos adicionar através da busca na rede. Abra o aplicativo. Na tela principal, clique no ícone mais e logo depois selecione a opção novo vídeo. Aguarde até que o dispositivo seja encontrado pela busca. Atenção! É importante que o dispositivo esteja na mesma rede que o celular. Clique acima do dispositivo para continuar. Por padrão, ele virá com os métodos de conexão cloud e IP marcados. E o aplicativo irá se conectar automaticamente no primeiro que ele identificar como disponível. Se desejar, você pode desmarcar um dos métodos ou até mesmo marcar o método domínio e inserir a informação de acesso para este método. Coloque o nome para identificar o dispositivo. Confirme se o valor da porta de serviço está preenchida corretamente. Preencha o usuário e a senha de acesso ao seu dispositivo. E por fim, escolha se deseja vincular ele a um grupo para que seja mais fácil de achá-lo. Clique em salvar. Pronto! Seu dispositivo foi adicionado com sucesso. Agora vamos adicionar um dispositivo manualmente. Na tela principal, clique no ícone mais e logo depois selecione a opção novo vídeo. Clique em adicionar manualmente. Agora vamos preencher com as credenciais de acesso ao dispositivo. Marque as opções de quais métodos de conexão deseja utilizar. Para este tutorial, utilizaremos apenas o Intelbras Cloud. Coloque o nome para identificar o dispositivo. Preencha com o valor do serial do Intelbras Cloud. ou clique no ícone de QR Code para efetuar a leitura. Preencha com o valor da porta de serviço TCP. Preencha o usuário e a senha de acesso ao seu dispositivo. E por fim, escolha se deseja vincular ele a um grupo para que seja mais fácil de localizá-lo. Clique em salvar. Pronto, seu dispositivo foi adicionado com sucesso. Nesse vídeo mostramos os procedimentos para cadastrar dispositivos de vídeo no Guardian. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Não deixe de conferir a descrição do vídeo. Obrigado por assistir e até mais!